Boa noite, amigos! Nós estamos aqui para fazer com vocês mais um culto infantil. Vamos lá? Feche seu olhinho que eu vou orar pela sua vida. Senhor, muito obrigada pela vida de cada amigo que está aqui comigo. Abençoe para que eles entendam a porção da Tua Palavra que será falada. Em nome de Jesus. Amém. Os cientistas acreditam que as coisas vieram de um grãozinho menor do que um grão de arroz e que foi evoluindo, evoluindo, evoluindo e se tornou os bichos e se tornou as coisas que existem. E na teoria deles, isso levou muitos e muitos anos. Mas isso não é o que Deus explica para a gente. Deus ensinou para Jó que ele fez todas as medidas da terra e que ele disse assim, para que o mar não atravessasse o limite. Deus limitou o mar na praia, onde as ondas quebram. Deus também limitou a terra para que a terra não crescesse e avançasse para o mar. Deus fez tudo o que existe, todas as coisas, com toda perfeição. A Bíblia também conta que Deus fez todas as estrelas e as constelações que existem. E a Bíblia também fala que no quinto dia, Deus criou também todos os animais. E ele fez com perfeição cada um deles. Olha lá. Colocou todos eles na terra. Com a palavra dele, Deus criou. E a Bíblia fala uma coisa ainda muito mais legal. Além de Deus ter feito toda a terra, criado tudo o que existe. Deus quer que a gente entenda que ninguém é tão inteligente para criar e cuidar da natureza quanto ele. Que Deus cuida de nós com muito amor. Então, crianças, se alguém quiser ensinar diferente para vocês, vocês precisam entender que Deus criou todas as coisas. E dizer para os seus amiguinhos, seus coleguinhas, que não existe Deus como o nosso Deus. Que ele é inteligente, soberano e que pode todas as coisas. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus por tudo que ele tem nos dado. Feche o seu olhinho e vamos lá. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado em cada momento. Obrigado pela vida de cada criança. Obrigado, Senhor, por ter criado o nosso universo e tudo o que nele há. Em nome de Jesus. Amém. Amém.